A Assembleia Legislativa do Amazonas na torcida pelos atletas olímpicos e paralímpicos do interior do estado, classificados para a edição de 2024 em Paris. Vamos ver o Pedro Henrique Nunes Rodrigues. O atleta parintinense Pedro Nunes se classificou na 13ª colocação no ranking internacional de 36 vagas na modalidade de lançamento de dardo para as Olimpíadas de Paris 2024, que ocorre agora em julho. Hoje eu tenho o melhor dardo, que hoje no mundo é um dardo norte, que veio da Suíça. Eu acho que depois de um mês eu consegui fazer, melhorei minha marca e todos os recordes que eu bati esse ano foram com um dardo. Mas esse é um momento de felicidade, não só para Parintins, para Amazonas e agora para o Brasil. Pedro Nunes faz parte do projeto Amazonas nas Olimpíadas, indicativo do deputado João Luiz ao Executivo Estadual. Em 2023, o parlamentar propôs uma moção honrosa ao atleta parintinense pelos títulos e recordes conquistados e também por elevar o nome do Amazonas ao topo do esporte. Eu sou um deputado que destino emendas de recursos, de emendas parlamentares para a Secretaria do Esporte, para dar condições de ter o patrocínio, condições de ter o equipamento, condições de ter o nome do Amazonas sendo bandeirado, a bandeira do Amazonas em todo o Brasil. A para-atleta do alterofilismo Maria de Fátima, do município de Tefé, e o para-atleta do judô Elielton Brito também estão classificados para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, em agosto. A Assembleia Legislativa segue na torcida pelo atleta e para-atletas classificados. Na rede social, o presidente da Leã, deputado Roberto Cidade, postou a torcida para Pedro Nunes. A presidente da Comissão de Esporte, deputada Débora Menezes, também fez uma postagem na rede social. Ela escreveu que se sente orgulhosa em ver o nome do Amazonas, tendo destaques cada vez maiores. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2024 de Paris será no dia 26 de julho e os Jogos Paralímpicos no dia 28 de agosto. E ele está nos assistindo com o ombro dos Jogos Paralímpicos.